Eles tinham aberto o edital para habitação de interesse social para duas mil casas, a nível nacional, num protótipo. E aí abriram o edital. E nós tínhamos que deixar o projeto pronto encarado de emergência, porque abriram o edital tempinho curto, por quê? E nós vamos descobrir isso depois. Quando fizemos a reunião com o ministro e com o secretário nacional de habitação, Alfredo, eles disseram que Sarandi era o menino novo que estava entrando, porque eles já tinham definido. Na realidade, eles abriram o edital, já tinham certos municípios para o edital não frustrar, entendeu? Aí quando eles viram o projeto Sarandi, foi tão bom. O projeto Sarandi que os caras... Não, aqui nós podemos. E aí a nossa articulação política... A soma de fatores da articulação política, agora eu vou pegar um gancho do vídeo que o Walter Nedel fez, que a gente está junto no projeto, não é só casamento que se vende vídeo, né, Walter? A gente, não sei se tu usou drone nesse, Walter, foi usado drone. Então, para esses serviços, para esses serviços, inclusive, temos a parceria Norte RS, Walter Nedel Filmes, para quem precisar de algum vídeo, de alguma foto, que seja uma foto aérea, entre em contato com o Walter ou entre em contato com nós do Norte RS, que a gente vai fazer um roteiro, né, vídeo depende de roteiro, o roteiro é o projeto bem feito, que vai fazer uma boa apresentação. E no caso de vocês, trouxe para Sarandi aí 200 casas, que é um investimento bem significativo, inclusive, se falar em números, cifras, né? 30 milhões. 30 milhões. 30 milhões. O maior convênio feito na história do município de Sarandi. E se a nossa comunidade estiver junto conosco, daqui uns dias nós vamos estar propondo um outro projeto e que nós vamos bater esse recorde aí, ainda esse ano. Se Deus eu permitir, que se a comunidade juntar junto, nós vamos bater esse recorde e vamos estar mudando mais algumas coisas. Nós vamos estar conversando com a comunidade para isso, né, para isso que nós vamos propor, não vou te dizer agora o que é ainda, para isso que a gente vai propor para a comunidade, nós vamos precisar da ajuda de todo mundo, precisar da ajuda aqui do Boa Vista, que faz um trabalho espetacular. Tivemos há poucos dias com ele vendo o terreno da PAE, ajuda muito ali, faz um trabalho bom, tem mais trabalho do seu tempo, né, para ajudar e isso é espetacular, eu acho espetacular, mas nós vamos estar querendo juntar nossas lideranças empresariais, nossas lideranças religiosas também, vamos estar querendo juntar aqui todos os partidos políticos. Se Deus o permitir, Deus o permitir, nós vamos juntar os 11 vereadores e vamos levar todos eles, vamos todo mundo para Brasília e vamos brigar por esse projeto lá, todo mundo junto. porque isso que nós vamos estar propondo, nós vamos mudar a realidade de Sarandir e isso vai estar incidindo diretamente em cima de vidas, vidas vão estar sendo salvas com isso, então nós vamos procurar mudar isso, mas para isso nós queremos tentar organizar a coisa nessa linha. Nunca na história de Sarandir todos os vereadores foram buscar. Sarandir sempre teve uma ideia e eu defendo o Legislativo Municipal, passei por ali, compreendo, compreendi, vamos dizer assim, na pele como ele funciona, eu defendo o Legislativo Municipal porque o prefeito vai conseguir contato com um, dois, deputados, três. Se nós não tivermos os nossos vereadores ramificando, buscando, não tem. Você é a favor da União, faz a força? Mas isso não tem, é indiscutível isso. E se os nossos vereadores não tiverem contato em Brasília, não tiverem contato com um deputado, com outro, não vem recurso, cara, é limitado a vinda de recurso. Porque nós ainda não temos no Brasil uma forma eficaz de transferência de recurso. Se tu parar para analisar para pequenos municípios... O que vem os 17% que é... Legal, é irrisório perante toda a demanda que o município tem. Aí você para e analisa, vamos lá, vem os 17%, vamos aumentar para 20%, que seja. De que forma os municípios grandes... Eu acredito que... Receberão muito mais sempre. Então, muitas vezes, assim, para você receber recurso, não existe ainda uma fórmula dentro da gestão pública nacional que possa ser mais... Que você possa atender municípios pequenos, porque nós achamos grande, mas nós somos pequenos, do que as emendas impositivas. Então, muitas vezes, um município pequeno como nós, vamos lá e captamos por ano 2 milhões e meio, 3 milhões de investimentos de emendas impositivas, que isso não viria para o município, se fosse de uma outra forma de transferência, se fosse buscar uma forma igualitária de transferência. E essas emendas impositivas, muitas vezes, elas resolvem problemas pontuais. Asfaltamento de uma rua, recursos para a saúde. Entende que a saúde, depois da pandemia, ela é deficitária, cara. Ela é deficitária. Pode escrever, nós devemos ter um rombo no nosso hospital aí muito grande em função da saúde. Ah, é trazido o recurso, mas tu não consegue. É muita coisa. E a tabela SUS hoje, ela também, isso é uma das pautas que a gente quer discutir, também, logo ali na frente, buscar isso, alguém que junta isso junto ao governo federal, porque não paga. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, no nosso hospital, a informação que a gente tem que se... gerar uma cesárea, porque nós temos o Rede Segonha aqui, o parto normal, show de bola, você paga. Mas se gerar uma cesárea, dá mais de R$ 2 mil negativo no procedimento para o hospital. Aí quantas são feitas no mês? Quantas são feitas no ano? E quem é que coloca esse negativo? O médico sempre puxa para o cesárea, né? Para a cesárea? Eu acho até que o médico não é nem tanto médico, mas geralmente é paciente, né? Pede, né? Medo, daqui a pouco parto. Que seria o... O correto. O correto. Geralmente é o paciente. Fomos feitos para... de certa forma, enfim, só que aí não tem mulher aqui, vão dizer que eu... porque não sou eu que sinto as dores, né? Estou me defendendo. De certa forma, ela... Então, eu não falei mais nada. Elas podem ter razão. Mas falando em orçamento, saiu uma conversa de um orçamento secreto, cartão corporativo. Primeiro lugar, essa história de orçamento secreto é uma conversa para boi dormir, uma narrativa. O que existe é o seguinte, emenda de relator. O relator, eles criaram, o Congresso Nacional, como criou as emendas impositivas, criou as emendas de bancada, que elas já existem, criaram as emendas de relator. As emendas de relator é o relator do orçamento que coloca. E assim, ele distribui. Da forma que ele achar melhor. Daí os caras me dizem, Ah, mas o cara que é do governo vai ser privilegiado. Não, espera aí. O vereador que é do governo nos municípios não é privilegiado? Acho que isso é um troço até relativamente normal da política. Enquanto eu for à oposição, se eu não sou privilegiado, eu vou estar criticando. Uma hora que eu estiver lá, eu vou estar muito faceiro, porque também vou estar recebendo. Sarandir já recebeu emendas de relator do dito orçamento secreto. Converso para boi dormir isso. Isso é emenda de relator. Nós já recebemos recursos de lá, de emenda de relator. O Congresso criou, é uma lei. Existe legalidade, ela é legal. E você tem o que fazer. Para que ela serve? Ela serve para transferência de recursos. Ela serve para transferência de recursos. Transferha recursos para as cidades. Dá para usar no loteamento como dá para usar na saúde? Não, não, é específico. Tudo é específico. Tudo é dentro do orçamento. As emendas impositivas dos deputados a gente tem o costume de dizer que é verba carimbada. Mas na realidade, como é que funciona? O deputado, ele vai fazer uma emenda de recurso, uma destinação de recurso dentro do orçamento da União. Dentro das rúbricas existentes, dentro do orçamento da União. Ele não pode criar uma coisa na cabeça dele e dizer que vai mandar dinheiro para aquilo. Aqui eu estou recebendo uns comentários. O primeiro é nosso futuro prefeito, Lucas Rosa. Obrigado, Lucas, por estar acompanhando o nosso podcast. E Aida Barcarol, futuro deputado. Não, não, não. Essa caminhada aí te pertence? Obrigado, mas não me pertence. Não, não, não. Nem para o prefeito? Prefeito, sim. Não, não, não. Eu estou tentando organizar a minha vida para a iniciativa privada. É dessa forma que eu estou tentando me organizar. Empreender. Não, quero ser peão. Eu nasci para ser peão, então vou ser funcionário. Alex, você estava comentando sobre Brasília. Todo mundo falava, vamos Brasília, Brasília. O que é Brasília? Você conseguiram todo esse valor muito importante para o nosso município de Sarangir. Muito bacana isso. é de aplaudir de pé, com certeza. E ir à Brasília é, entre aspas, é chorar lá com os caras, mostrar projeto, é batalhar, é pensar em como articular, o pessoal entender. Porque o pessoal, assim, eu estou trazendo um pouco do lado civil. Os caras vão para Brasília e daí vão lá passar férias. Fazer festa. Descansar não. E ouvindo tudo o que você fala aqui, é interessante o pessoal ouvir isso. Tem que compreender. Eu, por exemplo, sabe por que nunca, no primeiro lugar, não tenho voto. Segundo lugar, mesmo que tivesse, eu não aceitaria, porque deputado não tem vida. Nós podemos achar uma série de coisas, tem privilégios, tem isso, tem aquilo, mas vamos lá, vamos avaliar como é a vida normal do deputado. É para você entender como é Brasília. O deputado, ele viaja na segunda, de noite ou na terça de manhã para Brasília. Fica lá até na quinta, final da tarde. Terça e quarta não existe horário. Então, às vezes, por muitas e muitas vezes, nós estivemos dentro do anexo 4, dentro do salão verde, nós estivemos até 11 horas da noite, já chegamos a ficar até meia-noite. 99% das vezes que nós entramos para dentro do anexo 4, anexo 2, anexo 1, ou no Senado, nós nem almoçar, almoçamos. Nós tocamos, porque você tem que, você discute parlamentar, você vai atrás das pessoas, no horário que elas podem ter atendido, entendeu, cara? porque lá, sim, lá é o trabalho do deputado. Então, lá, você tem que se adaptar à vontade dele, não é a tua vontade que prevalece. Então, quem não consegue compreender esse quesito de humildade que você tem que ter lá, e achar que você chega, e você pode ficar 4 horas com o deputado, esquece, isso não acontece. sentar na mesa que crie a gente aqui. Não, até senta, não tem quanto a isso, sim, mas não acontece. Nós temos um parlamentar, por exemplo, tem um que eu gosto de citar, de exemplo desse cara, porque eu, eu quero queimar ele mesmo, Sendo frango. Porque o atendimento é horrível. Pessoa mais arrogante que existe. Marcel Van Hatten. Já ouvi falar, já ouvi falar nesse temperamento. Então, assim, o cara fez quase mil votos em Sarandia, nós chegamos lá, disse, bom, vamos buscar um recursinho pra cá, fez mil votos. Primeiro nos atendemos, mandou o Carlos Adelchefe, gabinetos atender e tal, o Carlos atendeu e disse, olha cara, se nós vamos mandar recursos pra todo lugar, que nós fizemos mil votos, nós não temos o suficiente aqui em emenda. Aí ele tem um troço extremamente fisiológico, que é aquela encrenca dele, tu pode pegar e ler o que eu tô te falando, não é mentira, vai lá e leia que tu vai ver. Como ele organiza as emendas dele, ele bota lá uma votação, um troço muito legal, muito bonito, e no final ele diz que tudo você vota, tudo é definido, mas ele é que vai decidir onde vai votar, ou não vai deixar de votar. Então pra que aquilo? É só uma história. Não, não, isso é uma maquiagem, pra dizer que é uma nova política, que é isso, que é aquilo, mas na realidade não é nada disso. No entanto que, a questão de deputado, se você me perguntar pra mim, não me perguntou isso, mas se me pedirem em quem votar, eu digo, vote em quem ajuda a tua comunidade. compreendeu? Tem que votar, esse tipo de pessoa merece o voto. Entende? O cara que botou recursos na saúde aqui pra salvar a vida durante essa pandemia, cara, esse cara nós temos que botar no pedestal. Entende? Esse cara nós temos que valorizar. O cara que continuou abraçando a comunidade, indiferente se foi na época que nós assumimos ou na época do governo anterior. Esse nós temos que dar valor. Entende? Deputado Covate Filho, chegamos pra pedir apoio pra ele nas 200 casas, mas deputado, precisamos que o senhor mande um ofício pro ministério, dizendo que o senhor nos apoia. Não. Vou falar com o ministro. Se tivessem me falado ontem, só que num dia anterior a gente não conseguiu achar ele, eu jantei com o ministro ontem, tinha levado vocês jantar com o ministro. Levantou o telefone, ligou no celular do ministro. Tô com o pessoal de Sarandia aqui. Aí o ministro disse pra eles, não, já tô sabendo, o Onyx já me ligou. E aí vamos ajudar, mas é a articulação, mas aí você vê a boa vontade, o cara que quer resolver, assim como o Pablo conseguiu com o Sanderson, o deputado Sanderson, foi espetacularmente, fomos tratados espetacularmente. Esse deputado é um cara que merece ter voto na cidade de Sarandia. O deputado Marcelo Moraes merece ter voto na cidade de Sarandia, porque ajudou muito nesse processo, arrumou mais reuniões pra nós online, ajudou o Paulino, que é o assessor dele lá, especialista em orçamento e em relacionamento nos ministérios, colocou todo o conhecimento dele, os contatos que ele teve à nossa disposição, entende? Então, esse tipo de gente merece ajuda. Essa é a minha opinião. Quando você diz, levantou o telefone e ligou, estou com o pessoal de Sarandia, esse ministro na outra ponta, esse senador, esse deputado que está na outra ponta, ele vai catar na mente dele o que é, onde é que é, onde estão... Nem faz ideia. Nem faz ideia? Não. Só o vídeo que ajudou. O vídeo foi aonde fez eles mentalizar o que... Walter Nedeu Filmes. É, foi algo assim... Foi algo assim que, assim, se você chamar o nosso prefeito aqui, o DeBastiani, ele vai dizer para você que os caras olharam o vídeo... E aí